E um outro filósofo, antagonista, então, do Heráclito, que é conhecido como o filósofo que ri, que é o Demócrito, ficou conhecido na história como o filósofo que ri. Ele, quem conta a história dele, várias pessoas contam a história dele, mas há uma figura muito importante que também conta a história e que escreve um livro a propósito desse riso de Demócrito, que é o padre Antônio Vieira, só que o livro chama A Lágrima de Heráclito, é um discurso dele. E ele conta, então, a história de que Demócrito, que é o filósofo que todo mundo conhece como o filósofo que ri, na verdade, ri porque rir também é uma maneira de chorar, vai dizer o padre Antônio Vieira. Mas é uma maneira de chorar, que ele vai dizer, das mais absurdas. Assim, quando nós extrapolamos a possibilidade de chorar, quando já não tem mais lágrima, quando a gente não pode fazer mais nada, quando a dor secou de tal maneira e nos secou de tal maneira que só sobra mesmo um riso. E um riso que não é o riso do gozo, cômico, mas um riso que ultrapassa até mesmo o escárnio e atinge a condição de sabedoria em relação à nossa miséria. É um negócio horroroso. Então, o Demócrito, ele ri pelo mesmo motivo do qual ri Heráclito. Heráclito ri porque nós somos seres miseráveis dentro do nosso tempo e da nossa experiência com o tempo. E o Demócrito ri pela mesma coisa, porque os seres humanos, além de tudo, são burros sobre essa condição. E são tão animais quanto os outros animais. E o animal que mais significa esse ser humano é o verme. E a pobreza dessa condição é justamente o saber, aliás, o saber necessário para ultrapassar essa condição seria saber-se verme e o ser humano não consegue chegar nunca nesse lugar. O que sobra para Demócrito, então, depois de ter comparado o ser humano com o verme? Sobra rir. E rir nesse sentido da secura, de não ter mais nem lágrima para chorar. Então, vamos lá.